Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que tem para celular. Baixe agora, disponível para Android e iOS. Link é na descrição. Tem um tipo de mato que chama capim canela No quintal da vizinha esse aí se espalhou Ela me contratou pra eu ir lá roçar pra ela Mas o tanto de mato quando eu vi me assustou Me deu tanta canseira que cheguei a tremer as pernas O trabalho foi puxado, quase que o cabo quebrou O sol tava escaldante e eu me sujando de terra Você capim canela e o menino até suou Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Você capim canela, capim canela A tarde inteira no quintal Tem um tipo de mato que chama capim canela No quintal da vizinha esse aí se espalhou Ela me contratou pra eu ir lá roçar pra ela Mas o tanto de mato quando eu vi me assustou Me deu tanta canseira que cheguei a tremer as pernas O trabalho foi puxado, quase que o cabo quebrou O sol tava escaldante e eu me sujando de terra Você capim canela e o menino até suou Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Serviço garantido, ela achou legal Você capim canela a tarde inteira no quintal Você capim canela, capim canela Você capim canela a tarde inteira no quintal Oeiro, oeiro, oeiro Oeiro